No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, informação de agora gurizada, Michael pode vir para o Grêmio, agora é oficial real, o Grêmio encaminhou a contratação dele, eu já vou falar sobre isso com vocês, mas antes gurizada, PagBet aí tá te pagando muito bem, cotações altíssimas e te dá aí 100% de bônus aí no seu primeiro depósito, vai no primeiro link que está aqui no comentário fixado, que vocês não vão se arrepender, já tem jogo aí da disputa de terceiro lugar, sábado agora, da Copa do Mundo, vai ter a grande final também no domingo, vocês já conseguem apostar, tem umas cotações bem altas, para vocês ganharem uma graninha boa, beleza? E além disso, lá vocês tem também um suporte 24 horas, humanizado, sem problemas nenhum, e vocês podem começar apostando aí com um real, mano, deposita um real, que vocês já vão conseguir aí jogar, é bem tranquilo, bem fácil de vocês aí participarem desse mundão da bola, desse mundão desportivo, que lá não tem só futebol, tem de tudo, e também gurizada, lá tem o Aviator, que vocês não querem apostar em esportes, querem também, querem jogar, tem como jogar e ganhar por lá, e lá é fácil, acertou, está pago, e no Pix, que cai na hora, de forma muito rápida. Paguebet, primeiro link aqui no comentário fixado, beleza? Gurizada, vamos então falar sobre uma notícia que a gente estava esperando demais, 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 qual é a notícia? Michael, Michael, senhoras e senhores, o Grêmio encaminhou a contratação do jogador, o Grêmio está muito próximo de confirmar aí um presentaço, presentaço de Natal para nós gremistas, o atacante Michael, de 26 anos, está com a negociação, então, encaminhada para ser um dos reforços do Grêmio em 2023. Na atual temporada, o jogador fez sete gols, sete gols, não, sete jogos, pelo clube árabe, marcou dois gols e deu uma assistência. A direção não confirmou oficialmente, né, o avanço dessas tratativas, essa informação vem lá do Marcos Souza e do Simon Bianchini da Gaúcha ZH, mas as fontes consultadas aí, então, pela Gaúcha, é de que o acerto é iminente. A questão que travava era uma pendência do Al-Hilal, o clube árabe estava punido pela federação saudita e não podia inscrever reforços. A situação foi equacionada nas últimas horas entre o Tricolor e o clube da Arábia Saudita. A relação entre o Michael e o Renato Portaluppi foi o grande trunfo para viabilizar esta negociação. O atacante queria voltar a ser comandado pelo técnico e abriu mão de receber um salário maior para se adequar ao que o Grêmio consegue pagar. Sob o comando de Renato, o atacante terminou o Brasileirão de 2021 com 14 gols marcados pelo Flamengo. Até a contratação do técnico pelo clube carioca, o Michael não tinha dado uma boa resposta. E o próprio Michael, né, ele falou e afirmou em entrevista que o treinador foi fundamental para sua recuperação. Além do Michael, o Grêmio acertou as vindas também do lateral esquerdo Reinaldo, do zagueiro Bruno Vini, do volante Pepe, que foi apresentado hoje, e o Reinaldo na semana passada, e do atacante Everton Galdino. E as negociações para as contratações de Carbaggio e também do Cristaldo estão muito bem caminhadas. E o Diego Valencia, que é o novo, também contratado do Grêmio. Informação trazida lá pelo Diego Torpes, beleza? Urizada, que doideira, mano, que doideira. Michael vai agregar muito valor para o nosso imortal. Eu estou ansioso, cara. Sei que, pô, nessa situação que o Grêmio está, o Michael é um ótimo nome, velho. Pode apostar que sim. E, Urizada, e temos uma outra baixa, né? O Lucas Leiva, ele terá um período de repouso para descobrir a causa do seu problema cardíaco. É, cara, está feia a coisa para o Lucas Leiva. Ele vai ficar dois meses aí, mano. Vai ficar de dois a três meses, não tenho certeza se é dois ou três. Parado para diagnosticar, de fato, o que está acontecendo com o jogador aí. O Lucas Leiva é de 35 anos. Segundo o médico, Ricardo Stein, especialista em cardiologia e do exercício e do esporte, ele é importante, né, que esse período, que o Lucas Leiva vai ficar parado, sem atividades físicas, aconteça para identificar justamente o que está acontecendo, né? Para identificar qual é a origem dessa condição do que afetou, de fato, o coração do Lucas Leiva. E após, então, o tempo em repouso, será possível, de fato, eliminar todas as possibilidades de causa das alterações detectadas nos exames. A gente, cara, deseja toda sorte e boa recuperação para o Lucas Leiva, que ele volte aí para o nosso imortal o quanto antes. Beleza, curiosidade? Tenha uma boa noite a todos aí e nos vemos no próximo vídeo. Vai lá na PagBet, hein, não te esquece. Primeiro link no comentário fixado. Valeu, falou e fui!